Vai tomar no cu, me lembra muito o Alexandre Pato jogando. Leva lá pro Flamengo. O Pato não tem lugar não. Se bem que contra o Flamengo o Pato fez dois golaços uma vez, hein? É, então, o Pato tinha disso, tinha uns jogos que o Pato... Dá até pra fazer aí, o Pato se... Não, eu não vou fazer vídeo do Pato, mas pega você. Você faz, narra, manda pro Mauro Betch. Sozinho, vem aqui, sozinho. Grava sozinho, edita. Falar que o Ibrahimovic tem a ideia de fazer um vídeo do Pato é muita sacanagem da minha parte. Boa, na boa. Vídeo novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, ativa seu sininho. Não seja um saco de vacilo, você já é ruim na vida. Na internet, pelo menos, tente ser bom. Se inscreve aí, caralho. Futebol Raiz, o único canal raiz de verdade do futebol brasileiro. Nós estamos crescendo, hein? Nós estamos crescendo. Estamos chegando aí em vários números bons. E agora, vamos falar de um cara que é muito raiz. Esse é, bicho. É um dos últimos que se mantém aí, raizeira. Zlatan Ibrahimovic. Nascido? Que homem. Nascido, criado. Suécia, pô. Por quê? Você achou que eu ia errar, né? Achou que eu ia errar. O alfinete, ele não sabe que eu sou enciclopédia do futebol. Então, vamos acompanhar agora os cinco gols que o futebol raiz acha que são os mais legais do Ibrahimovic. Demorou? Mauro Betting, para a máquina aí. Top 5 gols Ibrahimovic. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. 1,95m de habilidade ou força ou marra. Sem dúvida, um atacante mais do que raiz. Como seria raiz em sueco? Enfim, Raisson. Que horrível. Olha esse mano. É o Raisson, você não conhece? Funkeiro? Cara, que bigode top. Ele é funkeiro? É? Daquela música. Tá, tá movimentando. O sueco, que além de muito bom de bola, também se destacou pelo seu temperamento, digamos, explosivo. Mas mesmo causando muitas tretas dentro e fora dos gramados, Ibrahimovic deixou verdadeiras pinturas realizadas na sua obra futebolística. E é isso que vamos acompanhar agora no Top 5 Ibrahimovic. O maior ídolo dele é o Ronaldo Fenômeno. Pode crer. É, não é? Olha essa secada que ele dá no Ronaldo. Tanto que ele tem tesão no Ronaldo. Eu gostei da trilha. Ele pela Inter e o Ronaldo pelo Milan. Caralho, tá muito afim. Risadinha. E o Ronaldo não tá ligado, né? É, não. Ele tá esperando o Ronaldo rola. Quando o Ronaldo rola, ele dá uma risadinha. Tá com pau duraço, tá com pau duraço. Você acha que o Ibra tá no nível desses caras? Adriano... Adriano tá, né? Adriano tá, ele tá. Tá mais, né? Ele joga muita bola. Mais que o Adriano, né? Acho que até mais que o Adriano, né? Agora, se falar Ronaldo, Romário. Porque o Ronaldo e o Romário são únicos. Não tem... Vai ter outro, assim. O Ronaldo, pra mim, é o maior nome da história. Mas ele não tá nesse patamar, mas tá na próxima prateleira. Tá o quê, não? Do Batistuta? Mais do Batistuta, eu acho. Por exemplo, ó. Vou ser polêmico aqui. Tem que ver como é que vai seguir essa carreira do Lewandowski. Cavani. Ah, não. Ele é melhor que o Cavani. Passa de longe, né? Passa Cavani, não. Melhor que o Cavani. Mas, tipo, o Levan, se ele cair no ritmo... O Ibrahim já foi melhor que ele. Porque ele sempre se manteve no topo, o Ibrahimovic. O único time que o Ibrahimovic não foi bem pra caralho foi no Barça. Lembra isso? Ele chamaram ele pro Barça, ele ficou pouco, não foi muito bem, não sei o quê. Já saiu fora. Tinha o Messi lá, muito estrela, né? O Ibrahimovic, ele tem que ser meio dono do time. PSG, ele mitou. Milan, ele mitou. Ajax, ele mitou. Lá no Galaxy, lá mitou. No Milan, ele tá bem de novo. Agora, véio e jogando pra caralho. É, o cara é brabo. Muito bem, então. Vamos ao gol número 5. Número 5 de Ibrahimovic. Esta pintura foi notada em partida da Major League Soccer nos Estados Unidos. Afinal, o sueco só não fez chover na terra do tio Sam porque lá não chove mesmo. Jogando pelo LA Galaxy, se liga no gol de número 500 da carreira do cara. Bola na área, saltou, girou e de calcanhar marcou. Gol nota 500 mil. Ou gol 500 nota mil de Ibrahimovic. Eu não sei, mas o texto é bom. Parabéns, alfinete. 500 gols é gol pra cacete. É. Mano, olha a dificuldade de fazer esse gol. E a bola não foi fraca. Olha a altura do pé. É isso que eu ia falar. Vai em cima da cabeça do mano. Olha. É isso que eu ia falar. É legal. O Ibrahimovic, ele tem um estilo que é meio que só dele. É, não. Não teve outro. Não tem outro jogador que faz uns gols assim. Ele faz kickbox, sei lá. Então ele usa os golpes pra fazer esses gols. E outra, ele não caiu. A gente ia cair nesse negócio. É, não tem outro. A bola vindo das costas, ele virou pra cá, deu o golpe e ficou em pé. Não tem outro jogador que tenha esse estilo parecido com o dele, né? Legal isso, né? Não tem. Golaço número 4, jogando pelo Paris Saint-Germain. Ibra mostrou que de fora da área também é com ele e mandou essa bomba contra o Anderlecht. Nossa senhora. Olha da onde vem. Tá que pariu, mano. É, esse gol é legal que mostra que ele tem uma diversidade, né? É, não faz só o gol daqui. Exato. Faz de vários jeitos, né? Não, olha essa porrada, meu irmão. Na gaveta. Olha só a visão que esse cara tem. Antes da bola chegar, ele já tava pegando velocidade e falou, vou ripar essa bola pro gol. Foda-se. Golaço. Ninguém pega essa bola aí. Ibrahimovic de fora da área. Bora pro número 3, Mauro Betting. Agora, vamos à terceira posição e mais um gol de calcanhar do cara. Essa partida foi justamente contra a minha Itália, desgraciato. E até hoje, eu não angulo essa. Eu não sou o Zagallo. Aliás, o Zagallo mandou na imprensa. Enfim, você sabe o que eu quero falar ou não também? A minha Itália? O Mauro Betting é esses caras que torcem pras outras seleções? Ah, não sei, mano. Igual aquela moça lá do Sport TV que postou na Copa América a camisa da gente. Ah, eu vi isso aí. Aí agora o Brasil foi campeão das Olimpíadas e postou. Amo o futebol brasileiro. É tomar no cu, né? A Copa América foi do SBT, ela é do Sport TV. As Olimpíadas foi do Sport TV, aí ela voltou a ser brasileira, né? É, podia ter torcido pra Espanha também, né? Na final da Olimpíada, né? O que eu fiquei puto com a seleção foi o negócio do agasalho. Também fiquei puto, vacilado. Isso aí eu fiquei puto. Vacilado. Só o Brasil é um fodão e todo mundo tem que usar o agasalho. Isso aí tira um pouco da... não precisava. É, não precisa. Galha de ouro, vai lá, faz bonito igual todo mundo. Mota o cara, faz o protocolo, cara. Entendeu? Fica com esse ar de superioridade aí. Põe toma de 7 a 1 da Alemanha de novo e vai chorar. Ficou aquele negócio feio lá, todo mundo com o casaco amarrado na cintura. Mas torcer pra Argentina contra o Brasil é coisa de babaca. Babaca. Olha isso aí, bicho. Olha esse golpe que esse mano... Não, e o cara tava debaixo da trave, ele conseguiu passar a bola... É, isso aí que é impressionante, né? Só no lugar. Ele encobre todo mundo. Foi cagada ou... Foi as duas coisas aí. Eu acho que teve cagada aí, né? A bola passou só onde podia. Caralho. A bola ainda bate na cabeça do zagueiro lá. Só que tem um detalhe, que é o que eu te falo. De importância dos gols. Isso aí, só o gol que classificou a Suécia para a Copa e tirou a Itália. É, né? De costa pro gol, a bola pipocando no meio da área. Falou que eu vou dar um gol pra trás. Tá louco, pô. É só ele que faz essas coisas. Ninguém tem essa ideia na cabeça. O estilo de jogo dele é muito dele, mano. É, bizarro. Todo mundo caído no chão. Que golaço, hein? A Itália ficou fora da Copa. Chupa aí, Mauro Betinho. Bora pro próximo. Na segunda posição, o cara mostrou toda a sua habilidade, deixando metade dos defensores no chão. Recebeu, limpou todo mundo, fez o gol e foi pro abraço. Olha isso. Toma. 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 Mais uma. E toma. Isso aí não é pela Ajax, não? É. Não é? Vamos ver quantos caras ele driblou. Ó. Um. Já não caiu ali. Você viu, né? Dois. Ele toma uma pancada ali e não cai. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete com o goleiro. É que o mesmo cara dribla duas vezes, né? Ó, o que o Donald Trump tá fazendo aí? Qual que é o Trump? É o... Qualquer um dos dois. Os três. Qualquer um dos três. Que isso. E é difícil, né? Tem um jogador tão alto habilidoso, né? É, então. Exatamente. Geralmente é trombador. Tipo, o Adriano ainda era um pouco habilidoso, mas não do jeito dele. Não, acho que não tem altura do Ibrahimovic. Falando de habilidade assim, de drible. Não, 1,89 o Adriano. Então, 1,95. É, são seis centímetros. 1,95 é alto pra caramba. Tem aqueles atacantes... É que é de cabeceio. É de cabeceio. É de cabeceio. Ou de escorar, né? Pra escorar, pra alguém vir. Fazer isso? É raro. Agora, qual será o primeiro gol do Ibra, hein? Eu achei que era esse. Eu vou chutar qual que é o primeiro gol do Ibra. Se não é esse, você sabe qual que é o outro. Aquele que ele... Pela Suécia, ele dá uma bicicleta lá na casa do caralho. Se não for esse, mata quem não botou esse gol. Qualquer um desses dois aí caberia. É na primeira posição do Top 5 de Ibra, o gol que chocou o mundo da bola. Olha, eu já vi gol de bicicleta na minha vida. Mas igual a esse... Difícil, hein? Não é à toa que o gol foi digno do prêmio Puskas para Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović pode fazer 4 gols. Cara... Que isso? Olha o narrador. Doble, Ibra! Cara, 4 a 2 em cima da Inglaterra ainda. Pô, mas o goleiro também fez uma cagada. Então, essa jogada, eu não consegui... E é o Hart, hein? É porque é o seguinte... Imagina... Eu acho que eu entendi o pensamento do Hart. Ele saiu do gol... É porque eu acho que ele viu assim, irmão... O Ibrahimović tá vindo, não pega. Não, mas tinha 2 em cima dele, não precisava sair. É, o Ibrahimović vai chegar primeiro com os caras. Eu acho que ele pensou isso. Eu sei, mas ele ia fazer o quê? Tem 2, o cara tá na bola. O cara daria de cabeça pra ele receber. Graças a Deus que ele errou, que aí veio essa pintura aí. Ele foi, ó, ele já passou da meia lua. E o Ibrahimović já tá ligado, ó, porque ele já freou, ó. Ele já tá ligado que o goleiro vai fazer merda. Sim, ó lá, ele já parou aí, ó. Falou, ó, deu a merda, deixa ver o que vai dar. Agora a bicicleta. Toma. Ai, que maluco. Me lembra muito o Alexandre e o Pato jogando. Leva lá pro Flamengo. O Pato não tem lugar, não. Se bem que contra o Flamengo, o Pato fez 2 golaços uma vez. É, então, o Pato tinha disso. Tinha uns jogos que o Pato... Dá até pra fazer aí o Pato... Eu não vou fazer vídeo do Pato, mas tem você. Você faz, narra, manda pro Mauro Beck. Sozinho. Eu não vou escrever, né? Grava sozinho, edita. Se for falar que o Ibrahimović tem a ideia de fazer o vídeo do Pato, é muita sacanagem da minha parte. Vacilei, vacilei. E, ó, tá com 36, né? 36, eu acho. Minha idade. Tá jogando. Olha pra mim, olha pro Ibrahimović. Tá seco, já começa por aí. Tá sequinho. Trinta e nove. Trinta e nove anos. Imagina, na Copa de 2022, o Ibrahimović. Não, mas ele se aposentou na seleção, né? Só desaposentar, uéh. É, só falar voltei, né? O Michael Jordan fez isso. Ah, o Ibrahimović na Copa ia ser legal pra caramba. Tipo, ele ficou meio puto na última Copa, né? Ele falou até... Ele falou, ah, quando a Suécia no caso ficou, ele falou, ah, a Copa do Mundo perde muito. Eu não indo. Muito bom, né? Ele é um cara bom de frase também. Muito, ele é pico. De falar as paradas. Ele não arrega, não, mano. Não, ele fala várias paradas fodas. Ele falou, a Copa do Mundo perde muito com a minha ausência. Muito bom você falar isso. Ué, e é verdade, não é? E é verdade. Ele é um puta personagem. E é verdade. Joga bola pra caralho, fala umas paradas. Fenômeno, o Ibrahimović. Então, muito bem, você que gosta aí do Ibrahimović, compartilha aí no seu WhatsApp, no seu Instagram. Exatamente. Marca nós aqui no Futebol Raiz. Marca o nosso Instagram, pessoal, também, se quiser. A gente entra lá e dá uma moral, responde. E o próximo atacante, será que é Renato Albani? É, comenta aqui quem vocês querem ver que a gente bote os gols aqui. Ah, Pikachu, Ribamar. Manda aí. Viola. Demorou, Viola. É nóis. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto.